Pessoal, nós estamos aqui na loja Aquarismo Entre Amigos, nosso amigo Esdras Rodrigues vai falar um pouquinho sobre a ração de espirulina, 40% de espirulina da Poitara. E ele vai alimentar peixes assim, não convencionais, porque muita gente acha que a ração de espirulina é só para alimentar peixe marinho. Ô Esdras, mostra aí um pouquinho o laque transparente da ração. Tá lacrado, Antônio! Tá lacrado, não tô vendo nada, olha só que topo! Vamos abrir agora pra você ver, galera. Ih, mano! Aí, ó! É, esse lacro é lacrado mesmo! Não, mas... Isso! Aí, ó! Isso é bom mesmo, hein, mano! Máscara do Batman! Aí, Antônio! Antônio, muitas pessoas acabam comprando ração de espirulina para ciclídeos africanos e para marinho, né? Sim! Só que o pessoal esquece que quase 90% dos peixes são onívoros. Precisa de espirulina! Oscar, Severo, Balachark, Barbos Chinfoy. Vamos ver se eles comem? Vamos ver! Prova de fogo agora, Esdras! Vamos entrar na loja aqui, ó! Vamos ver se os peixes vão comer a espirulina da Poitara! Vamos lá, Esdras! Que é um peixe que é mais herbívoro, né? Isso! Ó, vamos ver! Tá aí, Antônio! Primeira vez vira ração! Aceitação, Esdras! O que você tem a falar, cara? Tá aí, ó! Não precisa nem falar nada! Estão todo mundo comendo, ó! E já estão começando a pegar no fundo, tá? Vamos ver o segundo aquário, Antônio? Vamos ver agora, Esdras! O que manda? Ó, espirulina! Acabei de abrir a ração! Olha aí o resultado, Antônio! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Papa Texas e Pacu CD! Olha aqui, Antônio! Vamos colocar... Vamos dar pros papagaios! Olha os papagaios, Antônio! Essa ração deve ser top pra peixe híbrido, né? Sim, com certeza! Deve ser fantástico! Com certeza! Acabou, né? Aí, Antônio! Agora vamos ver aqui pros peixes asiáticos? Vamos ver! Peixe asiático, Barbos Chinfoy e Balachar! Vamos ver o resultado? Filma aí, Antônio! Caramba, Esdras! Aí, ó! Cara, eu tô surpreso! Você não esperava por isso, né? Não, não esperava! Então quer dizer que a sua opinião... Vamos lá, ainda falta mais peixe pra gente alimentar aqui! Os famosos Oscars! Cadê os Oscars? Alimenta os Oscars aí que eu quero ver, Esdras! Ó, mostra aqui o pote pra galera ver se é mesmo a espirulina da Poitara! Não, tá aqui o lado! Pera aí, deixa eu ver... Não, ó, às vezes você mudou aí na hora que a gente não tava vendo, ó! Escondido! É, alguma coisa você fez, mas não é possível! O Oscar, ele é famoso que o pessoal fala que o Oscar é um peixe carnívoro, mas ele é onívoro, né? Sim! Ele precisa de vegetais! Isso! Vamos ver, Antônio! Vamos ver! Primeira vez! Ó lá! Vixe! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Isso! E detalhe, hein! Se você filmou o fundo do aquário, vê se eu já alimentei hoje! Tá ali sua resposta, Antônio! Seis espécies de Oscar comendo a ração! Ó! Começou a pegar no fundo já! Olha lá, mano! Isso porque eu já alimentei hoje, tá? Caramba! É, você sabe lá! Não, olha aí! Ó! Peixe selvagem, Antônio! Peixe selvagem! Geofagos, Papatex, se você tem aí, o que mais? A gente tem... Não, aqui tem Temporales, Papaterra, né? Papaterra! E o Aru! Tá, vamos lá! Nunca vi ração! Vamos ver! Aqui eu tô com medo, hein, Antônio! Ixi, eu também, mano! Olha aí, ó! O Aru é um peixe herbívoro, não é, Antônio? Isso aí, ó! Aí, Antônio! Peixe, maravilhosa, comendo, buscando no fundo, Antônio! Impressionante! Cara, incrível é essa, assim! Ó os Papaterra já beliscando! Olha lá! Eles vão esperar o Aru comer pra eles comerem! Aqui, ó! Ó! Tem toda uma hierarquia, né? Olha aqui em cima, Antônio! Até o Jundiá comendo, ó! Jundiá, cara! Tudo pegando! Olha aqui, Antônio! Vamos dar mais um pouquinho e agora tá dando dó aos bichos, né? Ah, é, mano! Eu também tenho, cara! Olha aí, ó! Tô começando a pegar no fundo já, Antônio! Você tá vendo a gente mostrar muito a espirulina da Poitara pra Marinhos, mas fala pra gente qual que é a sua opinião, como aquarista, como lojista! Então, a minha opinião é o seguinte, eu tô vendo vocês mostrar muito ela pra Marinhos aqui de Africano, mas todos os peixes denominados Jumbo, que são onívoros, tiveram uma aceitação excelente aqui! Vamos finalizar com chave de ouro? Vamos! O que você sugere, Esdras? Vamos ver se os king comem? Ah, não! Eu acho que não! Três vezes hoje! Então, vamos lá agora! Vamos ver se os king vai comer? Tá bom! Vamos lá, Esdras! Mostra pra gente! Vamos mudar pros king e ver se os king vai comer! Aí, Antônio! Aí, Antônio! Agora eu tô com medo! Vamos começar a pegar no chão porque ela afunda! Pessoal que tem problema de king com bexiga natatória... Pode oferecer! É uma ração que afunda excelente! Olha as carpas! Tudo louco no chão pra comer! Nossa, mano! Joga pras carpas! Olha aqui, ó! Vamos ver aqui, ó! Quando bater na boca dos bichos... Bala lá, Antônio! Espirulina que afunda! Importante falar isso! O pessoal do Kingio acharam a ração que tanto procuraram! Agora me diga uma coisa! Essa ração tem 40% de espirulina! Qual que é a sua visão sobre esse produto do mercado? E o que você pensa por ser uma loja brasileira e a empresa Poitara ser uma empresa brasileira? O que você tem a dizer sobre esse produto? Tem qualidade, Esras? Qual que é a sua visão? Primeiro, após eu dar aqui pros kingio, eu vou te falar que essa ração é única no mercado! Excelente qualidade, não turbou a água de ninguém, não soltou gordura e você viu que alimentamos peixes carnívoros nacionais, asiáticos e kingios e todos comeram a ração pela primeira vez que nós tiramos o lacre aqui! Não é uma simples ração, é uma ração top, nacional, que merece todo o carinho e atenção de todos os aquaristas! E todos os aquaristas, kingio, carpa, oscara, jumba, amazônico, marinho, sequinho de africano, sequinho de americano, tem que ter na sua partilheira, na sua coleção de ração pros seus peixes! Servir uma vez por semana, duas vezes por semana, a ração... Essa ração aqui, a poitada, eu sei que ela desenvolveu essa ração com carinho, mas hoje, eu acho que o próprio Antônio Cante ficou surpreso com essa demonstração que eu dei aqui! Com certeza, cara, eu fiquei surpreso! Você não esperava, né? Não, não esperava, Oscar eu não esperava! E eu falei pro Antônio Antônio, vocês tem que mostrar essa ração pra quem tem Oscar, carnívoro, jumba, aruanã e principalmente os kingios, porque ela afunda! O pessoal procura muito ração que afunda, o pessoal do kingio! Tá aí, pessoal, 40% espirulina, uma ração nacional, poitada, veio pra ficar, vai bombar no mercado! Ah, em breve, estará disponível aqui na sua loja, né? Obrigado pela parceria, tá? E obrigado por confiar aqui no nosso trabalho e confiar também na poitada, tá bom? Show de bola, pessoal! Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos, estamos juntos! Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus! É, amém, galera! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!